11 horas e 18 minutos da noite de ontem, segunda-feira, os bombeiros foram acionados para ter uma ocorrência de capotamento aqui na Jorge Lacerda, no local conhecido como Pontilhão. O motorista de um Ford Fusion com placa de Criciúma perdeu-se aqui no anel de contorno viário. Aqui estão as marcas do momento em que ele, quando percebeu que havia se perdido, ele freou, né? Aqui as marcas da frenagem do carro e chegou até o local aqui onde ele bateu e capotou. O veículo ficou capotado aqui neste local. Os bombeiros foram chamados e quando chegaram, eles observaram o veículo capotado e o motorista não estava no local. A chave na ignição, uma carteira dentro do veículo, a Polícia Militar Rodoviária de Cocal do Sul atendeu a ocorrência, chamou o guincho, o guincho chegou aqui, levou o veículo, inclusive a ambulância do bombeiro também, porque eles não sabiam, claro, que o motorista havia saído do local. A ambulância chegou aqui, percebeu que não estava aqui o motorista. Ele escafedeu-se. Não se sabe, claro, aí o motivo, né? Não vamos julgar aqui a situação do motorista. Mas este fato, portanto, aconteceu ontem, 11 horas e 18 minutos, o momento exato em que os bombeiros foram chamados. A gente observa aqui nas imagens do Jean Kleber, os destroços, né? Os blocos de concreto maciço que foram quebrados pelo impacto, pela violência do veículo. Aqui, aqui tudo, né? Arrebentou aqui, os blocos de concreto maciço. Polícia isolou o local. O local está isolado pela Polícia Militar. Claro que todo o serviço de averiguação já foi realizado. Destroços aqui também do veículo. Um Ford Fusion. A gente observa aqui também pelo chão alguns papéis. Um copo. Não se sabe o que havia nesse copo. Certo. Nós temos aqui também uma máscara. Tem documentos. Aqui tem uma conta. Eu não vou mexer no local. Não vou mexer aqui. Ali tem uma conta da Havan. Apenas como referência. E aqui uma carteira. Também não vou abrir, não vou mexer. Porque isso aqui está para ser investigado. Até não entendo por que nesse momento. Já são cerca de 10 horas da manhã. Esses papéis estão aqui nesse local ainda. Provavelmente a polícia. Os responsáveis, claro, pela investigação deste acidente. Já devem ter anotado todas. Todas a... O que precisava ser anotado. Para descobrir alguma coisa. Até quem sabe até para identificar o motorista. As imagens são de Jean Kleber. E eu sou Beto Silva. Para o Linha Verdade.